Olá, meu amigo, minha amiga, você que tem vontade de aprender a tocar esse instrumento, o violão, eu quero deixar para vocês aqui uma dica muito importante. Eu fiz para vocês, eu elaborei para vocês o curso mais simples que existe se falando de violão. Sem teoria, só prática, tirei todas as dificuldades e deixei muito simples. Esse curso é todo em vídeo, todo em vídeo. Você baixa, coloca em um pendrive para você assistir do primeiro vídeo até o final. Nesse curso você vai encontrar, você é iniciante, para aquele que nunca nem pegou no violão. Ele vai chegar aos campos harmônico maior, tá bom? Depois disso, eu tenho outra parte do curso que são 50 batidas e 5 shapes de escala pentatônica para você começar só lá. Com esse primeiro curso, eu tenho certeza que você vai poder tocar de ouvido qualquer música que você quiser. Igual essas músicas que eu deixo aqui, é dessa forma. O que eu tenho de ensinamento, eu estou deixando para você com simplicidade, sem dificuldade nenhuma. Você não vai encontrar nem um curso dessa maneira, em lugar nenhum. Pode pesquisar, eu faço esse desafio a você. E outro curso de batida, com 50 batidas e escala pentatônica, você também não encontra curso de batidas. Eu tenho aqui para você. Entre em contato no Zap, as informações são pelo WhatsApp, ok? Por favor, se você adicionar meu Zap, não adicione para ficar me pedindo aula no Zap, porque eu não dou aula no Zap, eu ensino no YouTube. O número que fica aqui é para você ter mais informações sobre esse material que estou deixando disponibilizado para você. Não pense que aprender música cifrada na internet, uma por uma, é aprender a tocar violão. Não. Você está aprendendo música uma por uma. Se você aprender 10 músicas, você só toca 10. Não sabe tocar violão. Agora o curso ensina você a tocar milhares, milhares e milhares de músicas. Porque ele não está ensinando a tocar cifrada, está ensinando a tocar de ouvido e te explicando o que é cifras, tá bom? Agora, para você que já sabe, os acordes e não toca nada, nunca aprendeu a montar o campo harmônico, vai ser de primeira. E eu tenho para você que quer montar o seu repertório, coisa linda, de música muito bacana, as pastas. Eu tenho pasta com 30 músicas cifradas e vídeos de batida, tenho pasta com 60 músicas cifradas e vídeos de batida, e tenho todos os melhores sucessos de sertanejo universitário também. Se você procurar no zap, vou mandar todas as informações para vocês, tá bom? Então é isso aí, vamos ao vídeo. Sem mais delongas, tchau! Olá, amigos e amigas, hoje eu vou deixar para vocês batidas e acordes da música do Amado Batista, Chorei a noite inteira, tá? Essa música é um caldo, muito bonito, um caldo bem simples de fazer. E eu vou deixar aqui para vocês, e com certeza eu vou deixar, olha, acordes, batidas, dicas e conselhos. Significa que eu vou falar muito no curso, no vídeo, não é? Mas com certeza. Muitas vezes eu falando, eu vou falar algo que você vai te abrir um entendimento maior do que eu mostrando aqui. Tá bom? Porque a aula, ela não é feita só de pegou o violão e fez, mostrou. Não, de explicações, de palavras, de conversa. Isso desperta, tá? Olha, eu vou mostrar um pouco da canção. É isso aqui, ó. Chorei a noite inteira, amanheci chorando pela minha flor. Depois daquela briga, a dor foi infinita, não vejo mais o meu amor. Observou os acordes? Olha só. Amanheci chorando pela minha flor. Tá vendo? Olha só. Chorei a noite inteira, amanheci chorando pela minha flor. Dois acordes, né? Depois daquela briga, a dor foi infinita, não vejo mais o meu amor. Três acordes até aqui. Andei estrada fora, vi meu mundo caído, ela foi embora. Saudade me deixou, nenhum adeus ficou, pra mostrar a estrada. Quantos acordes até agora? Só três, né? O Lá, o Mi, o Ré e vem no Lá. Fica repetindo isso aqui, ó. Os meus olhos vermelhos continuam chorando. Parei em frente o espelho e ali fiquei pensando. Pronto. Foi a canção. Aí estou fazendo aqui no cálculo bem simples. Você já viu os acordes que ela pega? Aqui no Lá maior, olha. Lá, Mi, Ré. Só isso. Se você quiser tocar essa música no Sol, é Sol, Ré, Dó, em volta no Sol. Se você quiser tocar ela no Fá, Fá, Dó, Lá sustenido, que é o mesmo Si bemol, e vem no Fá. No Mi, 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 Si com a sétima, Lá maior, e volta na tônica, que é o Mi. Agora vamos fazer no Ré. Lá, Sol, e volta no Ré, tá bom? No Si, Si, Fá sustenido, Mi, e volta no Si, tá bom? Não sei se falei no Dó, que é Dó, Sol, e Fá, e volta. Mas eu estou fazendo ela aqui. Chorei a noite inteira, amanheci chorando pela minha flor. Depois daquela briga, a dor foi infinita, não vejo mais o meu amor. Só isso e mais nada. É uma canção linda, muito fácil de tocar. Estou fazendo por bem calma, explicando. Eu espero que você não tenha pressa, tá? Tire essa ansiedade louca. Entendo uma coisa, se você quiser aprender a tocar rápido, comece lento, com paciência, e repetindo muito, treinando. Todo jogador de futebol, antes de entrar no jogo, para fazer o gol, ele se exercita. O músico aquece, o cantor aquece a voz. O músico treina, ensaia, tá? Repete batidas, repete acordes. Na realidade, batidas, ninguém repete, só acordes. Batidas, a gente já tem uma coordenação dele. Se você começar aprendendo lentamente, você aprende rápido. Se você começar rápido, você nem aprende lento e nem rápido. Ou seja, você vai desistir. Porque se você pegar seu violão e já querer fazer a batida na velocidade que eu estou fazendo, mudar os acordes na velocidade que eu estou mudando, você não está aprendendo, você já sabe. Se você tiver dificuldade nos acordes, isso é um bom sinal. É uma coisa 100% normal e muito bom. Por quê? Porque você é o iniciante. O iniciante é quem tem dificuldades. Eu ia ficar assustado se você dissesse, peguei meu violão a primeira vez, não tenho dificuldade nenhuma, nem na batida, não desacordes. Aí você já sabia, né? A dificuldade, ela é exatamente para os iniciantes mesmo. Pessoa que é rico, sem nada, comecei agora, mas estou tendo dificuldade. E eu fico alegre. Eu digo, beleza, é o normal. Se você não tivesse dificuldade, aí eu ia ficar assustado. Agora eu vou passar para vocês essa batida. Olha só. O seu indicador desce e sobe. Na hora que ele desce e sobe, desce um polegar, viu? Olha bem. A setinha amarela está aí. Descendo uma e subindo a outra e descendo a pretinha, que é o polegar. Então, quer dizer, o indicador desceu e subiu e desceu o polegar. Depois, o indicador subiu, desceu, subiu de novo. Aí é que desce o polegar. Entendeu? Vou explicar. O indicador desce e sobe e desce o polegar. O indicador sobe e desce, sobe e desce outro polegar. Aí vai ficar assim, ó. Ó. O indicador desceu, subiu, desceu o polegar. Agora o indicador subiu, desceu, subiu e desceu outro polegar. Veja bem. O indicador desce e sobe. E sobe ou desce o polegar. Agora ele sobe, desce e sobe e desce o polegar. E você vai fazer nessa velocidade, olha. Tá vendo, ó. Olha a velocidade. Agora. Agora. Não se preocupe. Ah, tá muito lento, assim não vou aprender nunca. Assim você aprende rápido. Porque quando você fizer isso, dez vezes, você encosta o violão, vai lá, toma uma água, toma um café, conversa, vê uma coisa e outra, assiste um pouquinho. Volta de novo no violão daqui a pouco, faz dez vezes. Aí vai lá, distrair de novo e tal, pega o violão e faz mais dez. Amanhã. Te garanto que amanhã você já vai fazer assim, olha. Veja bem. Amanhã você já vai fazer assim, ó. Você fez isso dez vezes, assim, ó. Amanhã você pega o violão e vai fazer. Com certeza. Desse jeito. Ó, tá formando. Aí já se anima, né? Agora vamos com a palheta, tá? Só isso. Tá? Desce, sobe e desce, olha. Primeira parte. Só isso. Faça primeiro só isso. Desce, sobe e desce. Faça. Isso. Repete, uma opção de vez. Porque a segunda parte é mais fácil que essa. Então faz. Desce, sobe e desce. Olha o quanto que é fácil. Quem é que não sabe fazer isso? Desceu, subiu e desceu, né? Ó. Agora. Sobe e desce, sobe e desce. É a batida, olha. Desce, sobe e desce. Agora. Sobe e desce, sobe e desce. Vai ficar assim, ó. Primeira parte separada da segunda. Segunda. Primeira. Segunda. Ok? É isso aí, gente. Então, meus amigos e amigas, você achou que esse ensinamento é bom pra você? Deixe seus likes, se inscreva e compartilhe. Meu muito obrigado. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.